Como é que é? Bom dia, diretamente de Guimarães, são dez e meia, saí de Felgueiras há bocado acordei às sete hoje, dormi quatro horas e este não é um vídeo de lifestyle, não é um vídeo ao lado de Miami ou ao lado de Las Vegas, é um vídeo real, é um vídeo para vos passar algo muito importante que eu vejo muita gente a confundir nas redes sociais. E o que eu quero passar neste vídeo é simples, é a diferença entre fake it till you make it e faith it till you make it. A maioria das pessoas quer fingir até ter sucesso e quer o atalho, quer basicamente, não quer mostrar as dificuldades, não quer mostrar o que é preciso para ter sucesso e é por isso mesmo que, é isso mesmo que vai continuar a perpetuar a cultura de sucesso rápido, overnight success, como nós vemos os rappers que não eram ninguém ontem e hoje são os mais falados e vai continuar a perpetuar essa cultura e essa expectativa e o objetivo é o contrário, é mostrar às pessoas o que é que é preciso para ter sucesso porque muitas vezes o nosso negócio entra muita gente na equipa e as pessoas têm a expectativa errada e desistem um mês depois, dois meses depois porque os mídias perpetuaram essa visão do overnight success, de ter sucesso do dia para a noite. E eu sempre quis provar que o sucesso não é do dia para a noite, mas vale a pena. O sucesso pode demorar, pode dar trabalho, mas no final de contas vale a pena porque o tempo que nós vamos perder sem pensar a deixar-nos levar pelas agendas dos outros, deixar-nos levar pelo que a sociedade quer para nós, vai passar tão rápido. Essa é a questão, a maioria das pessoas está hipnotizada, nem sequer pensa, mas se tu focares em ti, pode dar trabalho, pode custar, mas esses resultados vão aparecer no mesmo tempo ou em menos tempo ainda do que o terias. Eu posso dar um exemplo que a maioria dos meus colegas estudou 5 anos na faculdade, Engenharia Química estão a acabar agora o curso, apesar de eu ter falhado durante 3 anos, 2 anos sem ganhar dinheiro nenhum, 3º ano a ganhar pouco, e a continuar, a continuar, a continuar, a continuar, só no 4º ano eu dei um boom que me posicionou bastantes níveis à frente deles, eu não tenho que trabalhar para ninguém agora, eu tenho um rendimento muito superior ao que qualquer pessoa consegue ter em toda a sua carreira, mas não é isso que importa, importa mostrar a parte transparente. Eu nunca fui a pessoa que quis mostrar só as viagens e quis mostrar só a parte boa, eu sempre mostrei desde o zero. Se virem as minhas histórias, eu vou-te fazer depois uma compilação, ou os vídeos mais antigos do meu YouTube, eu mostro mesmo as dificuldades, os dias em que eu não dormi, os dias em que eu não tinha dinheiro para as minhas despesas básicas, os dias em que eu não tinha dinheiro nem para mim, mas mesmo assim investia para ir ajudar a minha equipe. E é isso que eu quero mostrar hoje, é não tentes fazer o fake e kill you make, não tentes fingir o que não tens, passa a expectativa certa, porque o que vai atrair as pessoas que tu queres no teu negócio, o que vai atrair as pessoas de facto que têm a visão, que têm a expectativa, as pessoas que te vão acompanhar no teu processo, é tu seres real e é tu mostrares de facto o que é que custa. E tu fazes isso sendo honesto e transparente. As redes sociais são uma plataforma brutal, ou para manipular as pessoas e para passar expectativa errada, mas mesmo que isso funcione a curto prazo, a longo prazo não vai funcionar porque as pessoas vão perceber depois que afinal não é assim e não vão seguir até ao fim, ou uma plataforma brutal para mostrar que é possível. Lei da atração, ninguém acredita, eu tenho provas, porque eu tenho vídeos que mostram de onde é que eu vim do início e onde é que eu estou agora. E é exatamente isso que tu devias fazer para ti. Filma a jornada. O que tem mais valor, toda a gente de sucesso diz, o que tem mais valor é a jornada, o que tem mais valor é o processo. Onde é que nós começámos e onde é que nós estamos agora? O caminho que nós percorremos. Documenta a tua jornada, é das coisas mais valiosas que podes ser. Porque se tu acreditas realmente que vais estar lá, então quando olhares para trás para os vídeos vais ter uma prova de facto o que é que foi preciso. E vais poder mostrar e partilhar e vais poder realmente inspirar as pessoas. Porque as pessoas estão na mesma situação que tu estavas, vão estar inspiradas porque vão ver o que é que tu fizeste exatamente passo a passo para estar lá. E quanto mais pessoas fizeram isto, melhor. A preocupação é será que funciona, será que se eu for honesto, será que se eu for genuíno, será que se eu mostrar, a parte transparente as pessoas vão querer me seguir, vão estar interessadas em fazer o que eu faço, vão estar interessadas em basicamente ter tudo o trabalho e percorrer todas as dificuldades que estamos a percorrer, ultrapassar os obstáculos. A resposta é assim, porque não há nada mais forte que uma visão. Eu achava que quando eu estivesse a ganhar a xixinha por mês ia só mostrar a minha conta bancária ou os meus rendimentos e toda a gente ia querer juntar-se a mim. Não é bem assim. Muito mais forte do que isso é uma visão. Muito mais gente se juntava a mim quando... Lá está, essa é a diferença. Não é fake it till you make it, é faith it until you make it. Tem fé até conseguires. Eu posso dizer, eu sempre disse, olha, estás a ver este carro, velho, este carro, tipo, nada de mais, é o carro que eu tenho agora. Estás a ver, por exemplo, agora houve uma altura que eu nem sequer tinha carro. Tenho pouco dinheiro para gastar, não estou assim tão bem financeiramente. E mostro, eu a dormir no chão, eu a dormir aqui, eu sou mesmo transparente. E depois digo, mas não importa onde é que eu estou agora, importa onde é que eu vou e onde é que nós podemos ir juntos. E se tu começares agora podemos construir uma coisa gigante. Essa sempre foi a visão que eu passei e isso é muito mais poderoso. Porque tu és genuíno, tu passas a visão certa à pessoa, tu mostras transparência. Mas no final dizes, mas eu vou estar ali. E dizes com convicção. Eu tenho isto agora, mas no final do ano eu vou ter isto. E eu sempre pintei a visão. Eu sempre disse, daqui a dois anos, 2018 é o nosso ano. Eu sempre disse, 2018 é o nosso ano. Em 2018 nós fomos 4 vezes aos Estados Unidos. Levámos mais de 200 jovens aos Estados Unidos. Ajudámos as pessoas a ter rendimentos brutais, lá está, antes de acabarem o curso. Ganharem muito mais do que um ganhar sequer nos primeiros 10 anos da carreira deles ou mais. E ainda estamos só no primeiro ano. Portanto, o que tem o poder hoje é as pessoas verem o antes e depois. Pinta o teu antes e depois. Documenta a tua jornada. Não precisa ter super qualidade, mas vai mostrando o passo a passo. Isso é que vai atirar as pessoas. E mesmo que não tens nenhum dos resultados que queres ter, ser transparente quanto a isso. E dizes, eu ainda não tenho, mas eu vou ter. Naquele dia vai acontecer. E quando tu dizes isso com convicção, porque acreditas realmente que vais estar lá, e esse é um requisito para o sucesso, é tu acreditares, não importa se tens ou não. Esqueces tuas circunstâncias à tua volta, abstrata e acredita. Quando tu acreditas realmente que vais lá estar, e dizes isso com confiança, há aquele brilho nos teus olhos. E as pessoas certas vão ver esse brilho nos olhos e vão sentir aquele bichinho, vão sentir aquele desafio. Não há nada mais forte do que uma visão. Todos os líderes da história são conhecidos por uma frase deste género. Vamos conquistar aquilo, ou aquilo é possível e podemos chegar lá juntos. Existe aquele país, existe aquela terra promessa e nós podemos chegar lá juntos. Eu tenho esta visão, eu tenho este sonho, bom para todos, e nós podemos chegar lá juntos. Não é já está feito, é, existe este sonho e nós podemos chegar lá juntos. Essa é a parte mais poderosa. Portanto, faith it till you make it, não precisas de fingir, tem apenas fé e diz com convicção onde é que vais e vais a ter as pessoas certas que vão marcar nessa jornada contigo. Esta é a dica de hoje. Let's go!